O que você deseja no mal, você não recebeu, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus, eu só vou te desejar no erro, meu Deus, meu Deus, que eu só vou te desejar no erro, meu Deus Legenda Adriana Zanotto